Vamos sem corte, sem nada, e é o seguinte mano, o Santos com o seu time titular, provavelmente o mesmo time que vai jogar a final da Copa Libertadores, perdeu de 4x3 para o Goiás na Vila Belmeira. E aí senhores, é o seguinte, se o nosso time só funciona na base da desconfiança, se a gente precisa que a mídia, que todo mundo fale que a gente tem 4%, que a gente vai cair para a série B, que a gente não tem elenco, que a gente não tem técnico, se isso faz parte do nosso cotidiano, eu vou ter que vir aqui e falar que a gente não tem chances nenhuma de ser campeão. Será que isso vai mexer com o brilho de vocês? A nossa campanha no Campeonato Brasileiro é uma campanha mediana. A gente sabe, tivemos diversos problemas aí durante a competição. Mas um jogo como esse, Santos e Goiás, o Goiás na zona de rebaixamento, a gente com o nosso time completo, praticamente véspera de uma final aí de Libertadores, a gente tomar quatro. Então, é o seguinte, os únicos que confiam nesse título são os torcedores. porque a mídia tem que falar mesmo. A mídia tem que falar. E se é para o bem, e se é para a gente ser campeão, a mídia tem que falar que a gente tem 0,0001 de chance de conquistar a Libertadores da América. Porque só assim vai mexer com o brilho dos senhores. Ó, tiramos a LBU, ó. Tiramos o Grêmio, se vingamos, ó. Tiramos o Fortíssimo Boca, ó. Mas só que na Vila Belmiro esse ano, a gente vem penando. Para somar pontos, com times aí, mano, que na moral. Se a gente montar um catado aqui na Vila, e jogar contra o Goiás, em 20 minutos, a gente não toma quatro gols. Aí vocês vão me questionar, não. Estamos com a cabeça na final. Mas e se chegar lá na final e a gente perder? A gente em décimo no campeonato. Aí a gente não vai ser campeão, e a gente não vai jogar a Libertadores o ano que vem. E aí o bom trabalho vai se transformar numa catástrofe para o torcedor. Uma pergunta que eu deixo. Como que esse elenco aí, que a gente tem, finalista da Libertadores, fazendo jogos memoráveis, toma quatro gols em 22 minutos, com todo respeito ao Goiás, dentro da nossa casa, e a gente acha que está tudo normal? Sabe o que está acontecendo? Estamos nas nuvens. E a gente só funciona quando a gente é o criticado. Quando vem um e fala que a gente só tem 4% de chance, porque o time não pode demonstrar uma regularidade. se está todo mundo aí com a cabeça na final, então fica treinando e joguem só a final. Vamos com o time B? Porque aí não vai gerar desconfiança. Agora, na moral, a gente vem sofrendo com essa bola aérea a temporada inteira. E aí o que a gente vê nos vídeos? Que a nossa zaga é a melhor zaga do Brasil. Melhor zaga para os santistas. Ou vocês aí não acompanham os números? Tomamos aí, senhores, trocentos gols de cabeça na temporada 2021. E hoje o nosso sistema defensivo, um fracasso total. Fracasso. Havia uma dúvida muito importante aí. John ou João Paulo para jogar a final da Copa Libertadores? O John não voltou muito bem. O João Paulo vem num ótimo momento. Será que quem vai jogar é o João Paulo ou o John? Eu queria entender o porquê da gente entregar esse jogo aí para o Goiás. Perder a concentração. Todo mundo profissional aí. Vestindo a camisa mais pesada do mundo. A gente perde a concentração. A gente não tem uma regularidade. Ah, mas vamos esquecer o Campeonato Brasileiro. Vamos pensar somente na Libertadores. E se a gente não ganhar Libertadores? O que que a gente vai fazer? Mas, claro, né? Esse ano estamos no lucro, então? Então, a mídia está certa. A gente vem provando jogo a jogo que a gente pode conquistar, sim, a Libertadores da América. Mas tem que provar jogo a jogo. Conquistar os pontos no Campeonato Brasileiro? Brasileiro, ponto a ponto. Porque a gente não pode ter o mínimo de confiança nesse time aí. Não dá pra ter. Agora, a mídia está errada? Se for pra mexer com o bril dos senhores pra gente ser campeão, eu vou chegar aqui e criticar vocês até o talo. Mas só que não. Eu acho que eu estou apoiando demais. estamos, como eu falei aqui no início do vídeo, nas nuvens. Tranquilos e calmos. Vamos enfrentar o Palmeiras aí que fez a melhor campanha da competição. 50% de chance da gente ganhar, não. Pra mim, o Palmeiras é favorito. A gente tem 0,000001 de chance de vencer esse jogo. Então é o seguinte. Vão lá agora, sabadão, provem mais uma vez. porque esse ano está desse jeito. Tem que provar dia a dia, jogo a jogo, ponto a ponto. Porque, na moral, não dá pra confiar, mano. Não dá. O Cuca chamou toda a responsabilidade da derrota, mas só que é o seguinte. dessa vez aqui eu vou defender o Cuca. Porque a gente, como um time gigante, a gente não pode perder a concentração. Vocês estão jogando um campeonato nacional, não é nem o paulista. A gente não pode tomar 4 do Goiás e achar que o nosso time é bom. O nosso time tem falhas. e o que que a gente precisa fazer? Corrigir essas falhas urgentemente. A gente vê os treinamentos aí, os vídeos da Santos TV, galera fazendo um bobinho e tal. Cuca, pega o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo e eles têm que ficar 3 horas lá treinando somente somente a bola aérea. Porque é um defeito gravíssimo do Santos. Essa bola aérea. Apesar que não é só o Luan e o Lucas colocar o Felipe e o Jonathan e o Pará e aí colocar 15 caras dentro da área e deixa esses caras aí 3 horas treinando. porque não é possível, cara. Aí eu tenho que escutar que o Lucas Veríssimo é o melhor zagueiro aí do Brasil. Não é, cara. Não é. Não é. Lucas Veríssimo tem que provar. E vai ter mais uma oportunidade de estar provando que é um bom jogador. porque o melhor jogador do Brasil não é. Na posição não é. O Luan a mesma coisa. Por baixo muito bem. Mas a bola aérea é muito falha. Precisa consertar. Agora vocês vão falhar num jogo que é o jogo da década para todo Santista e para o clube? Vão falhar de novo na cabeça? a gente vai tomar gol de bola aérea novamente? Então eu acho que, mano, a partir de agora eu preciso começar a mexer com o bril da galera. A gente fala bastante aí. Nossa, o nosso menino Sandri joga demais e o menino joga. mas que falta que faz o Alisson nesse meio de campo, mano? Porque, mano, todo mundo fala não, o Alisson não sabe jogar, o Alisson é caneludo, mas só a liderança do Alisson já é meio time. E se ele não tiver 100% fisicamente para jogar, ele vai ter que entrar 50%. Porque esse 0,0001 que eu falei é com ele dentro de campo. Porque, na moral, vocês estão aí, mano, achando que a camisa do Santos é a camisa do São Caetano, não é possível. E aí, vocês não precisam provar para ninguém, não. Não vai provar para a mídia, não vai provar para o amiguinho, não vai provar para o parça, não vai provar para o mundo, vocês precisam provar para vocês agora. Provem para vocês que vocês são o melhor time da América. Provem. porque vocês têm que provar todos os dias. Todo dia tem que provar. E aí, é o seguinte, rapaziada. Agora, a gente enfrenta o Atlético Mineiro, provavelmente, a gente vai com o time mesclado. Ou seja, já senti falta de ritmo em alguns jogadores hoje. E agora, sabe o que a gente precisa fazer? Rezar. Rezar e rezar muito. Vamos rezar. Porque, mano, é só confiando nas forças divinas. porque não é possível, mano. Não é possível a gente não ter o mínimo de regularidade. A gente tirar um Boca Júnior fazendo um jogo maravilhoso e a gente vai tomar 4 do Goiás. E aí, mano, a mídia está errada de falar? A mídia está certinha, caralho. Está certinha. Porque agora é o seguinte, mano. É final e aí o chicote estrava. Vocês vão ter que jogar tudo, mano. Tudo que vocês têm. Mas só que a gente sabe. Tem alguns aí que estão vendidos. Diego Pitoca e o Lucas Veríssimo. se não deixar tudo dentro de campo é culpa dos caras? Não. É culpa aí de uma diretoria que deixou aí o nosso clube à beira de um abismo que a gente está precisando vender agora a todo mundo. se eu estou puto com a derrota, não. Não estou puto. Agora para mim eu estou achando que isso daí é uma estratégia na moral. Estou achando que é uma estratégia para a gente passar a desconfiança. porque não é normal. Não é normal mesmo. Então é o seguinte, mano. Cuca, treina essa bola aérea pelo amor de Deus. E claro, precisamos urgentemente da volta do Alisson para o time. Por mais que o Sandri jogue demais, o menino joga, dá um dinamismo totalmente diferente. E hoje ali no primeiro tempo, o menino arrebentando. Mas só que se não tiver o velho Alisson no time, a gente não existe, mano. Infelizmente. então se é para mexer com o bril de vocês, o esquema é a gente chegar aqui e começar a criticar fervorosamente. Porque aí a gente vai ser campeão. E aí no outro dia a gente pede desculpa, mano. Porque vocês não estão provando o que é capaz. Vocês não estão provando. se me perguntarem aqui, e aí? E aí, mano? E aí que o Palmeiras é favoritaço? Então tá no peito dos senhores agora. Vamos ver o que que vai acontecer. Porque na moral, mano, como eu falei aqui, se fizer um catado aqui na vila, a gente não toma quatro gols do Goiás. Eu tenho certeza. E vocês conseguiram. Então, parabéns.